Olá, galera! Boa noite! Tô aqui experimentando essa parca aqui, ó. Tô aqui experimentando pra ver como é que fica no corpo. Achei muito bonito. Tô de shortinho, né? Se eu vou dormir daqui a pouco. Hoje eu não fiz vídeo, né, gente? Tentando organizar minhas coisas aí. Mas passei pra desejar pra todos vocês uma boa noite. Continuo usando o tratamento auricular chinês aí que a doutora Domingas aqui de Nanuki me indicou. Então, você que é de Nanuki região, se quiser procurar aqui Nanuki doutora Domingas, né, pode procurar, né, ela aí, fisioterapeuta. E também, parece que também ela atende em Lagedão, aqui próximo, Lagedão, Bahia. Tá bom? Lagedão ou Itabatão. Mas qualquer coisa vocês podem se informar aí, tá bom? Então, podem achar ela também no Instagram. Tá lá, Duda, doutora Domingas, fisioterapeuta também aí no Instagram. Beijo, galera. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Vamos interagir, vamos ser felizes, porque chorar entope o nariz. E, olha aqui a paca. Não sei se ficou legal. Vou abrir aqui pra ver como é que fica ela aberta. Tô com uma blusinha aqui básica de dormir. Aí, gente, ó. A paca. O que vocês acharam? É porque aqui tá bem frio, a manga tá em um bom comprimento. Aqui tá bem frio e, às vezes, pra sair de manhã pro trabalho, como meu uniforme é preto, eu acho que combina muito bem. Então, tá, gente? Eu até, gente, não sei se vocês viram, mas eu postei lá na minha comunidade. Compartilhei, né, a live aí do deputado André Japoneio. Gente, vamos aí, né, compartilhar, né? Vamos entrar lá no canal dele. Vamos compartilhar, vamos deixar nossos comentários para que o governo não abaixe de forma alguma, gente. Esse auxílio, porque praticamente muita gente não tá trabalhando. Depende desse auxílio. Eu mesma estou dependendo desse auxílio aí para que eu continue, continue aí com o meu tratamento. Se caso baixar aí, eu não vou conseguir continuar com o meu tratamento. Médico particular, remédio manipulado, remédio que eu vou ter que comprar, entendeu? Esse tratamento aqui também é pago. Também preciso ajudar nas despesas da minha casa. Tem muito pai de família e mãe de família que também depende desse dinheiro. Eu dependo desse dinheiro para ajudar a manter a minha casa. Luz, água, internet, um alimento, um leite. Agora mesmo, eu com essa anemia, eu tenho que me alimentar melhor. Frutas, verduras, entendeu? Então, vamos aí, meter o dedo. Vamos compartilhar essa live aí para que terça-feira o governo, ainda mais que é época de eleição, gente, vamos meter o sarrafo, já que a gente não pode sair nas ruas, não pode manifestar nas ruas, mas a gente pode muito bem manifestar pela internet, entendeu? Fazer aí, né, o nosso movimento pela internet. Então, não podemos sair na rua para, tipo, igual quando a gente tinha que fazer o epítema do colo na época que todo mundo saiu na rua de cara pintada e de verde e amarelo. Eu lembro que na época eu tinha 15 para 16 anos, né? 16, 17 ou até menos, não me lembro. Mas eu lembro que muita gente saiu aí na rua de cara pintada, né, pedindo o epítema do presidente colo, né? E aí conseguiram tirar o presidente colo, né, lá do Planalto. Então, nós aí que não podemos sair na rua, mas podemos compartilhar, podemos, né, nos manifestar pelas redes sociais aí. Não o abaixamento do auxílio de 600 reais, ou 1.200 reais, ou 1.800 reais. Por quê? A pandemia não passou. A pandemia continua. Aqui na minha cidade, mais pessoas aí contraíram, né, contraíram o vírus e acabaram indo a óbito. De ontem pra hoje, foi um contador que era até contador da minha ex-patroa, da Cristal Pedraçaria, aqui na NUC, e de muitas lojas aqui na NUC, um homem de 45 anos, novo aí, tá no Facebook lá. Quem quiser ver, procure, é, Vezinho UDR, lá no Facebook, que vai ver lá o Sinal, e Jean Divulgações, vão ver lá a foto do, do Ângelo, é, Santana, que faleceu aí com 45 anos de idade, por causa do coronavírus, gente. Então, tão falando que passou, passou não, tá piorando cada dia mais. Então, vamos meter o like, vamos compartilhar, vamos fazer o nosso movimento pelas redes sociais, também. E também eu compartilhei nas minhas, lá, é, na minha comunidade, um vídeo da Dona Rúbia, onde ela fala sobre ansiedade, onde ela fala sobre depressão, é, falo da Dona Rúbia, quando tem que falar da Dona Rúbia, eu falo da Dona Rúbia, sim, mas aquele vídeo da Dona Rúbia, eu achei muito sensato e resolvi compartilhar. Beijo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser felizes, porque chorar, entope o nariz. meu cabelo, cortei, mas ainda continua ainda um pouco grande, mas, é, pelo tamanho que tava, diminuiu bastante, mas precisava dar um cortezinho nele. Cabelo cresce, né, gente? É, cabelo cresce, é, a gente tem aí que lutar pela vida, é, pela vida, que é a mesma coisa da saúde, temos que lutar aí pelo alimento, pra que não deixe faltar em casa, pra que não deixe faltar um medicamento, um tratamento de saúde, entendeu? Então, vamos à luta, vamos meter o sarrafo, vamos compartilhar, vamos fazer nossa movimentação pelas redes sociais, tá bom? Até terça-feira, para que não tenha nenhuma mudança aí no auxílio emergencial. Boa noite pra todos, se inscrevam no canal, deixe seu like, muito obrigada aí pra quem entrou no meu canal, se inscreveu aí, deixa aí meu beijo de latinha, e olha, fiz a minha unha, tá bom? É, a do pé, eu sempre faço, mas a da mão, eu não faço muito, porque, às vezes, clavando muita louça, mas fica juntando cutícula, e fiz aí a minha unha, pelo menos, pra, né, melhorar aí, né, o humor, para tentar reagir aí, né, que eu tô meio a dodói aí, a maioria das pessoas sabe, tô me recuperando, e devagar eu chego lá, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, e muito obrigada aí, pelo carinho, tá bom? Fui, tchau, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, e vamos, gente, fazer a nossa manifestação pelas redes sociais. A gente pode, e a gente consegue.